Fala galera do canal, e aí? Bom dia pra vocês, boa tarde, boa noite, aí dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. É galera, eu tô passando aqui rapidinho pra dizer pra vocês que tô demorando um pouco gravar os vídeos, é porque tá chovendo muito aqui na nossa região. Eu tô aqui dentro de casa, é... só com muito frio, esperando a chuva passar aí, e tá chovendo demais. Vamos ver aí, aqui, tô aqui, olha, na biqueira de casa aí, como tá muita chuva. Esses dois dias pra cá tá chovendo demais, tá fazendo muito frio. Eu tô até com o braço aqui, ó. A gente tá com dificuldade de ter a mania de colocar a mão debaixo do braço. É isso aí galera, a gente... eu quero gravar um vídeo bacana aí pra vocês, mas não tá dando devido muito à chuva, né? Que a gente não pode sair com o celular da chuva, porque o nosso celular não é a prova d'água. É um comunzinho mesmo. Então, desde já galera aí, que vocês estão assistindo aí, continuem, temos vários vídeos bacanas ainda no canal. Vão lá, entram no canal, se inscrevam no canal que ainda não é inscrito. Compartilhem com os amigos aí, de vocês pra fortalecer o canal. Porque, aos poucos, né, aos poucos o canal tá crescendo, né? Tem pouquinho, mas a gente... Se Deus quiser, a gente vai alcançar aí vários inscritos ainda aí. Mais pela frente aí, que a gente vai conseguir, em nome de Jesus, a gente vai conseguir vários inscritos. Que Deus abençoe a todos também que estão assistindo o vídeo, né? Que Deus dê um dia maravilhoso pra vocês aí, pra família de vocês, pros filhos de vocês. E você que tá passando por essa dificuldade aí, não se preocupe não, que Deus vai abençoar. A nossa esperança é sempre acreditar. E nós estamos aqui pra vencer, né? Vencer as dificuldades da vida. E se você um dia encontrar alguma barreira, não se preocupe não. Porque Deus só dá o fardo pra gente o tanto que a gente dá conta de carregar, entendeu? Então, ele não dá nada a mais do que isso. Então, se você tá passando por dificuldade, não se preocupe não, que você vai passar, né? Então, é isso aí, galera. Eu tô aqui em casa, né? Tem uma galerinha ali. Acho que tá uma galerinha lá, minha esposa e minha princesinha. É, Beco. Dá um oi pra galera aí do canal. Ô, isso. Ó, galera, esse aqui é... É, esse aqui é minha princesa, minha vida. Olha aqui a galera também, aqui, ó. Ó, a Rayana. Aqui. Tem mais uma galera pra ali. Tão se escondendo aí, que tão com vergonha. Olha ali, olha ali, olha ali. Tão se escondendo aí. Olha ali, olha ali. Olha ali. Tem uma até aqui, pra debaixo da cama aqui, ó. Cadê? Aí, Regina. Deixa eu mostrar aí, Edir. Deixa eu mostrar aí pra galera. Olha aí, galera. Pra quem não conhece, essa aqui é a Regina. Essa aqui é a minha parceira, minha companheira aí. Minha parceira, minha companheira de pescaria, né. É ela que tá comigo em todas as pescarias. É, meu braço direito aqui de casa, aqui pra... Pra gente sair, pra gente gravar os vídeos. Pra gente gravar os vídeos no canal. Inclusive, é ela que dá a maior força pra gente continuar. Pra gente continuar. Essa aqui é a minha outra morena. Batuda. Maria Eduarda. Olha, galera. Só explicando pra vocês que... É... Eu conheci a minha esposa. Quando eu conheci ela... Aí tem gente assim, né, que... É... Inclusive, agora esse dia eu fiquei indignado com o cara. É, fiquei indignado com o cara que gostava muito de uma mulher, né. Ele tava gostando dela, mas ele achava a maior dificuldade dele... Que ele encontrou foi porque... Ela tinha dois filhos, né. Ele achava que não dava... É... Pra ele morar com ela, porque... Ela tinha... Ela tinha dois filhos. Então ele achava que a dificuldade maior pra ele era essa, né. Aí eu falando com ele, eu digo... O que, cara? Tu tá preocupado? Tu tá preocupado porque... Tu gosta dela? Eu gosto. Tu tá preocupado porque ela tem dois filhos? Ele disse... É, cara. Eu acho que não dá, que ela já tem dois filhos. Não dá pra eu morar com ela, não. Aí eu... Eu põe e virei pra ele, assim... E disse... Cara, tu tá preocupado com isso, que tu tem dois filhos? Que ela... Tu tá preocupado com isso porque ela tem dois filhos. Por isso que tu não vai morar com ela. Aí ele disse... É, cara. Essa é a dificuldade maior e tal. Eu digo... Olha, eu virei pra ele e disse assim... Olha... Tu sabe quantos filhos minha mulher tem quando eu fui morar com ela? Quando eu fui morar com ela... Ela tinha seis filhos. Quando ela me falou que ela tinha seis filhos, eu achei muita graça. Ela ficou com vergonha. Mas não foi isso, não. Eu fiquei assim... Eu achei engraçado porque a aparência dela não demonstrava que ela tinha seis filhos. E pra resumir a conversa... Hoje em dia nós estamos aqui morando junto, aqui em casa, né? A gente tá morando junto aqui. Eu trouxe ela pra cá pra... A gente conseguiu fazer a nossa casinha. A gente tá morando aqui. E já estamos... Vamos fazer cinco anos juntos. E... Depois que eu conheci ela... Essa aqui é a... Quando ela era a menorzinha, tava com três anos. Que a gente foi morar junto, ela tava com três anos. Aí depois que eu conheci ela... Aí... Eu mesmo com ela, temos a Rebeca lá. Pois é, temos a Rebeca. Graças a Deus, hoje em dia sai felicidade. É isso aí, galera. Hoje eu tô mostrando um pouquinho da minha vida pra vocês aí. Porque... Como eu já falei, né? Tá chovendo muito. A gente não pode tá saindo muito de casa, porque tem muita chuva pra gravar novos vídeos. É isso aí, ó. Essa aqui é a minha esposa. Olha aqui ela. Galera, todo mundo tem um vício, né? A minha esposa... O maior vício dela é esse aqui, ó. Ó. Tecei crochê. Tece crochê todos os dias. Vinte e quatro horas. A mulher tece crochê. Inclusive, tá... Tem várias... Tem várias coisas de crochê aqui pra... Inclusive, tá... Tem encomendado pra vender, né, galera? Já tá encaminhado, já... Vai só embalar pra... Sabe pra onde vai, galera? É... Pra Rio de Janeiro, é. Nós estamos aqui no... No interior do Maranhão. O crochê vai pra Rio de Janeiro. É isso aí. Ei, mostra um pouquinho aí pra galera ver, mano. Pera aí que ela vai já mostrar pra vocês aí. Pera aí, ó. Pera aí, galera. Pera aí que... Ela tá mostrando, ó. Tô mostrando aqui rapidinho, tipo, só pra vocês verem aqui o que ela faz, né? Olha aí, galera, ó. Olha aí, ó. Isso aqui... Como é o nome disso aqui? Como é o nome disso? Como é o nome disso? Como é o nome disso aqui? Como junto... Como junto de... Saiu de uma praia. É. Isso aqui é... Eu não sei como é o nome disso aqui, não. É... Isso aqui é pra... Pra ir pra praia, né? Olha aí. Olha aqui o outro aqui, galera. Deixa eu te mostrar esse outro mais melhor aqui. Olha isso aqui, ó. Olha aí. É isso aqui. Ah, tem vários, galera. Olha aqui, ó. Tem vários modelos. Ó, se for mostrar vai passar muito, né? Só agora tem... Tem... Tem 20 conjuntos aqui. Nessa... Nessa... Nessa roupa aqui tem 20 conjuntos aqui. Olha aí, galera, ó. Olha aí, galera, ó. Palma! Deixa lá. É isso aí, galera. Então tá bacana. Mostrei um pouquinho aqui da minha vida pra vocês, né? Da minha família. É isso aí, galera. Desde já se inscreva no canal aí. Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Ó, isso aqui, galera. Isso aqui é uma cora de armar rede hoje, ó. A gente arma uma rede aqui, ó. Na hora, galera. Valeu aí. Esse é o canal. RC. Vida no interior. Meu nome... Pra quem não me conhece, meu nome é Elmilton Rodrigues. É isso aí. Desde já. Um abraço aí pra todos vocês. Um beijão. Dá um beijão, dá um beijão pra galera. Deixa o seu like, galera. Deixa o seu like, galera. Aê! É isso aí, galera. Valeu!